Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vim vos ensinar a utilizar qualquer produto até à última gota. Bem gente, eu estou como vocês, tenho que juntar aquele dinheirinho para comprar o produto que eu quero, aquela basezinha dos sonhos e nós sabemos que é aquele dinheiro suadinho vindo do nosso trabalho. E como é óbvio nós queremos aproveitar todos os produtos até à última gota, que é para não desperdiçarmos nenhum centavo. Hoje eu selecionei aqui alguns produtos e venho-vos explicar como é que vocês podem utilizá-los até ao fim. Portanto, eu já deixei aqui em baixo o vosso like se vocês gostarem deste tipo de vídeos e claro que compartilhem com as vossas amigas. Eu ainda quero fazer uma parte 2 deste vídeo. Hoje eu venho-vos explicar como é que vocês podem aproveitar um produto que vocês já gostam até ao final. Há uns trucozinhos que vocês se calhar não vão saber e quero também trazer num segundo vídeo a explicar como é que vocês podem reutilizar aquele produtinho que vocês compraram e que não serviram para vocês. Vou começar então pela base. Eu selecionei então 3 bases que tenho de usadores diferentes. Vou começar por esta aqui que é da Primark e como vocês podem ver, vocês tiram aqui a tampinha e ela não tem nada. É como a base da MAC. Vocês na da MAC têm que comprar o pumpzinho à parte e este aqui vem então sem pump. E assim gente, é meio difícil porque vocês ficam muito tempo assim a bater para a base sair e quando ela já está a acabar ainda fica mais difícil. A minha dica é vocês comprarem por exemplo uma espátulazinha, algo que seja de silicone, que é para vocês conseguirem ir tirando de dentro do frasco o produto ou então terem aquelas placazinhas de metal e deixarem a vossa base sem a tampa virada para baixo em cima dela e a base vai para aquele sítio ou para um potezinho e é mais fácil de vocês conseguirem a utilizar. Depois temos esta base da Cien que eu já utilizei assim imensos tubos. É a minha base favorita. Como vocês sabem, eu utilizo na cor 0-Ivery e eu antes utilizava 0-Shell, mas isso não é o fogo. E como eu já utilizei tantas... E aquilo que eu faço é então cortar o tubinho quando eu vejo que não consigo utilizar mais base. Assim gente, vocês sabem como é que é a minha aplicação de base e assim. Não uso imensa base, mas também não uso só o Nikito e quando eu a corto e vou utilizar ainda dá para duas aplicações. Então, parecendo que não, é bastante o produto que fica aqui dentro. Por fim de base, tenho esta base que é da LA Colors, que é basicamente a mesma coisa que é da Primark, só que no caso esta já tem pump e aquilo que vocês podem fazer quando vocês já não conseguirem tirar mais nada pelo pump é abrir, se dá para rusquear, claro, e tirarem com esta coisinha. Como vocês podem ver, vem sempre muito produto agarrado e vocês conseguem girar assim para passar o plásticozinho mesmo na bordinha do vidro para conseguirem tirar bastante base. A diferença entre estas duas é que esta aqui é mais cremosa, então vocês têm mesmo que tentar tirar do frasco. Esta aqui, como é bastante líquida, se vocês virarem para baixo, ela já escorre. Relativamente a corretivos, temos estes corretivozinhos que são assim em bastão, como vocês podem ver, e o meu truque é vocês, quando eles estiverem a chegar ao fim, tirarem da parte de dentro, com uma espátula, uma pinça, qualquer coisa, o produto. Eu tenho aqui um que já acabou, eu tirei o produto Timothy aqui em baixo e eu quero vos tentar mostrar o tamanho desta partezinha que vocês não veem, a parte onde fica o corretivo enfiado e seguro. Ainda é um centímetrozinho e meio, dois centímetros de produto que tenho aqui, então dá para realmente utilizar bastante o corretivo ainda. E depois temos também o corretivo líquido, eu nunca só tenho este aqui daqui com Milano. E assim gente, uma coisa que este corretivo dá para fazer, que tal como os outros produtos, é vocês irem girando e pegarem no produto. Mas quando ele já está a acabar mesmo, quando vocês passam assim no dosador, ele tira bastante o excesso de produto. Então uma diquinha é vocês tirarem este dosador aqui em cima. Ele é assim um plásticozinho duro, gosta de vocês enfiarem aqui assim uma faquinha ou a vossa pinça e dá perfeitamente para vocês utilizarem-no. E quando vocês tiram o dosador, vocês realmente conseguem perceber que ainda tem muito, muito produto dentro da embalagem. Temos também batons e assim gente, batom líquido é exatamente a mesma coisa que o nosso corretivo, é vocês tirarem o dosador para conseguirem aplicar todo o resto do batom ou então irem fazendo aqueles movimentos circulares e o batom em bastão, é exatamente a mesma coisa. Uma coisa que vocês podem fazer com o vosso batom e o vosso corretivo é meterem numa placazinha ou naquelas paletas que vêm vazias, sabem? Vocês colocam lá e utilizam. Isto aqui também dá para vocês misturarem com o vosso hidratante labial e fica assim uma corzinha mais bonita nos lábios. Então dá para vocês reutilizarem este restinho de batom. Uma coisa que também é possível fazer quando o vosso batom líquido mate estiver quase, quase a acabar é vocês aplicarem só no centro do lábio assim um bocadinho e espalham com o dedo e fazem um lip tint que fica super interessante e bonito. Depois gente, eu tenho aqui vários produtos que são basicamente a mesma coisa são embalagens que têm dosador, como o exemplo destas embalagens de sombrinha. Como vocês podem ver, todas estas embalagens têm um dosador aqui em cima que é para não vir muito produto e vocês podem então tirar o dosador e aproveitar o resto do produto. E este tipo de sombrinhas, no caso eu comprei esta aqui no AliExpress que são estilo da sombra da Stila, uma coisa que vocês podem fazer quando já não tiverem produto suficiente para fazer aquela alta cobertura aqui é pegarem, abrirem e depois com o pincelzinho pegarem nos glitters e irem aplicando no olho. Vai ficar um efeito super interessante e vocês vão conseguir utilizar mais vezes o produto. Temos também eyeliner que é a mesma coisa, gente. Vocês só têm que tirar o dosador e vocês vão conseguir aproveitar melhor o produto. E também o rímel. Um truquezinho também para estes dois produtos é vocês pingarem uma gotinha de soro fisiológico aqui dentro e vai dar para aproveitar mais o líquidozinho porque ele vai ficar líquido novamente. Ou então vocês podem pegar e meter estas embalagenzinhas em água quente que vai derreter o produto que secou à volta da embalagem. Outro produto que às vezes é complicado de utilizar quando ele fica pequenino são estes lápis de lábios ou olhos. No caso eu trouxe isto aqui preto de olhos. E uma coisa que vocês podem fazer com o lápis preto é abrirem a madeirinha, pegarem no restante do produto, meterem num potezinho com por exemplo sombra preta, derreterem tudo com um bocadinho de vaselina e vocês conseguirem fazer um eyeliner em gel. Já relativamente aos lápis de lábios, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa, metem sombra e um bocadinho de hidratante dos lábios ou vaselina e criam um lip balm. O último truque e aquilo que eu acho que é mais interessante, eu aprendi no canal da Renata Santi, eu vou deixar aqui em baixo o link que é para vocês verem o vídeo dela e tem a ver com eyeliner. Gente, eyeliner em caneta é uma coisa que normalmente se gasta rápido, digamos, porque nós passamos em cima das sombras e esta pontinha, o filtrozinho, vai ficando sujo e eu aprendi no canal dela que esta pontinha dá para virar. Sim, exatamente, gente, dá para virar e vocês conseguem utilizar muito mais do produto. No vídeo dela ela mostrou várias canetas, ela é uma youtuber brasileira, tá gente? Então, essas canetas de algumas marcas nós não temos aqui, mas de qualquer forma é interessante para vocês verem, eu sei que também tenho muita gente que é brasileira a assistir-me, então acho que é super interessante. E eu estou aqui com uma pinça e eu vou vos tentar mostrar o máximo que eu puder, eu vou apertar e puxar. E como vocês podem ver aqui, temos então duas pontas que são exatamente iguais. Então vocês só têm que pegar, virar e voltar a colocar lá dentro. Esta pontinha que está para lá dentro tem muito mais acesso a líquido de eyeliner, né gente? Porque está lá dentro e olha, eu vou vos mostrar aqui como ela está pretinha. Este é um truco muito, muito, muito bom mesmo. Isto porque muitas das vezes nós só temos um eyeliner, uma caneta e ela acaba e estamos ali a fazer um esforço enorme para acabar o eyeliner e basta trocar que já conseguimos utilizar. Às vezes nem é porque o eyeliner acabou, é porque realmente o filtro ficou sujinho, porque nós passamos em cima de sombra, glitter, um monte de pó, vai ficando sujinho e isso impede a tinta de passar. Então eu acho que este é um truque extremamente interessante. Eu vou então concluir o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um tanto quanto mais rápido, com alguns truquezinhos que eu acho que são bastante úteis para nós, claro, aproveitarmos o nosso dinheirinho até ao último. Queria-vos pedir então que deixassem aqui embaixo o vosso like, subscrever-se em um canal e ativar o sininho que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo que é para vocês assistirem. Não se esqueça também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!